... matéria-prima com aplicações, ok? E mais à frente, o hotel, o ofício, divisa de município, Curumar, Rio Acima, Natalho e Olai. Mais à frente, o Lai. Aqui é um ponto particular, de Goiânia, onde essas invacações que eu falei para vocês estão paradas, porque entramos na viração. A Universidade Federal, em cima, nós temos os cursos de Pedagogia, História e Letras da Administração, que é essa Universidade que está na cidade. Então, mais à frente, a fábrica de cimento. E depois, o hotel Goldfish, que é a divisa de município Ladário Curumar. Onde a Marino Brasil está presente, onde vocês vão estar no sexto distrito da Marino Brasil. Daqui a pouquinho, o município tira o gosto para você. Daqui a pouquinho, o município tira o gosto para você. O município tira o gosto para você. Já, que lhe mesa. Aquele momento, o que vamos falar? O meu hotel já tomeu um café com você. Um soco, vem que aproveitar, o bingo, abro o motor para cá. Segura aí! Vai lá, aí. Obrigado.